A pirâmide de Keops no Egito, uma das sete maravilhas do mundo antigo, escondia há 4.500 anos uma surpresa. Cientistas anunciaram nesta quinta-feira a descoberta de uma enorme cavidade em seu interior que nenhuma teoria havia antecipado. Segundo o responsável pela descoberta, a cavidade é tão grande como um avião de 200 passageiros no coração da pirâmide. Uma equipe de cientistas egípcios, franceses, canadenses e japoneses trabalha desde o final de 2015 com o objetivo de aprender mais sobre a construção dos monumentos, que sempre foi cercada de mistérios. A pirâmide de 139 metros de altura e 230 de largura fica no complexo de Gizé, próximo do Cairo e perto da Grande Esfinge.